Abertura Processador Estar perto dos 10 mil dólares É muito empolgante Só tem uma pessoa entre os 10 mil E eu Eu acho que o café expresso E o pé de moleque vão combinar Talvez eu possa fazer Biscoitos e uma calda de algodão doce Eu tô me sentindo muito Muito confiante nesse momento Isso está muito bom Eu quero vencer Pra poder ajudar o banco de alimentos Comunitário, o Perry de Fez A, C Eu estou me sentindo bastante confiante Porque eu faço doces com a minha avó Eu quero fazer crepes porque acho que são Os veículos perfeitos para todos os ingredientes Da cesta O pé de moleque de castanha parece gostoso E eu posso transformar ele em uma calda de caramelo Estar a uma pessoa de vencer o Chopper de Júnior É muito empolgante Eu quero muito, muito vencer Para ajudar o Nook de Hungry Jurados, mais uma cesta maluca Para as nossas jovens cozinheiras E essa agora é cafeinada Eu sei Mas essa é difícil Tem longan na cesta Que é uma fruta muito rara Ela tem uma casca dura E uma semente grande no centro Mas eu gosto Eu gosto da doçura e do sabor floral dela Atenção crianças 20 minutos para o final Avery, Lucy Vocês tinham os mesmos ingredientes Nesta cesta final Sorvete no biscoito wafer Pé de moleque de castanha Longan E café expresso Lucy, o que você preparou? Eu preparei para vocês Bichinhos de frutas Com pé de moleque de castanha E calda de café Bichinho é um tipo de sobremesa? Eu acabei de inventar Porque mostra a minha personalidade Eu gostei da apresentação É bastante contemporânea para mim Gostei muito do pé de moleque de castanha Com o café Estava muito, muito gostoso Está muito bom É muito criativo É saboroso E eu vou querer mais um, tá? Então isso Só precisaria de mais um elemento Talvez um biscoito Ou uma casquinha Uhum Para criar uma sobremesa completa Tá certo E por fim, Avery Hoje eu preparei para vocês Crepe com compota de longa E crumble de wafer Você não parece feliz Desde o final da rodada O que houve? Sim Eu não usei dois ingredientes A castanha O pé de moleque? Sim E o café Tá bom Eu não gosto do fato de estarem faltando dois É... Dois ingredientes da cesta Claro Isso não Deveria acontecer Mas olha Eu acho que você foi muito bem Com os ingredientes que você usou O crepe está... Está uma delícia Obrigada Gostei do fato de você ter arriscado tudo Para fazer esse crepe Mas você perdeu muito tempo Limpando as longas O que é muito difícil Por isso você perdeu tempo Sim Obrigado, meninas Como está se sentindo? Nada bem A rodada de entrada pode salvar você Porque a sua estava incrível Jurados, essas competidoras usaram ingredientes difíceis De cascavel a bolo de pizza Essas cestas foram difíceis até mesmo para adultos Sim Eu adorei os sabores da entrada da Avery Ela fez uma salada incrível E usou um molho que levava picles e alcaparras maravilhoso Foi muito impressionante Mas a cascavel estava muito seca Achei o molho holandese da Lucy muito bom É, foi uma entrada muito bem preparada Mas ela colocou apenas uma folha de brócolis no molho O que eu não achei suficiente Se olharmos para a rodada de prato principal Veremos a Avery se destacando com o ensopado O molho estava espesso Tinha sido feito da forma correta E gente, estava no ponto certinho É? É, a gente tem a Lucy Que teve uma ideia muito criativa Eu adorei a forma que a Lucy empanou o cordeiro E fritou em imersão Concordo Mas ela acabou só jogando uns pedaços da pizza Que não estavam nem assados Frios Então estavam murchos Frios e borrachentos Eu acho que a Avery criou sabores melhores Eu concordo Mas ela esqueceu Dois ingredientes da cesta na sobremesa Certo Então É difícil Avery esqueceu de dois ingredientes Mas ela também preparou ótimos pratos Então acho que estamos empatadas Essa rodada não foi muito boa pra mim Eu estou muito preocupada Então Qual prato está na tábua de corde? Avery Você foi cortada Jurados Meus parabéns Avery Foi muito difícil pra nós tomar essa decisão Mas como sabe Você teve problemas com o tempo Por isso tivemos que cortá-la Os sabores que criou foram incríveis Quero que se sinta bem com o que fez aqui hoje Porque eu adorei a sua comida Obrigada Bom trabalho Bom trabalho pra você também Obrigada Mesmo tendo sido cortada Estou muito orgulhosa de mim mesma Por ter chegado tão longe Os jurados disseram que tinha sido difícil escolher entre Lucy e eu E isso me fez sentir bem E isso me deu對 se a moralizar Tnl Mas apenas cerca de hoje De que foi conhecido E isso me fez isso as e sem fins não T Hz Tp E dizem like